Rapaziada, boa noite, estou aí o parceiro Eduardinho, dourado, pagou dourado, vamos ali salvar o Alicinho, que safado Sem habilitação, vamos lá buscar ele, que a gente sempre pegou ele Alicinho Está suave, está devagar aqui mesmo Estamos de tardão hoje Está suave, olha Pensou em dar uma ponta na minha habilitação? Ah não, aí eu deitei, né? Sou indo para ajudar os outros e me lasco, aí não Pensou, família? Não duvido não, hein? O bagulho está louco Mano, essa motinha está gostosa demais, está macia, né? Boa Estartão é... Para ir arrumar duas coisas O que? Trocar o pneu da frente? Trocar o pneu da frente? É lateral, você está colando Ela está vazando do lado? É O cara quase pegou a perna aí, é? Opa Olha ele batidão Ah filho da Eva Eu vi, deve estar indo para lá Falou Falou O cara está vindo aqui, está vindo mais cara aqui, mano Chama reforço aí Olha eles lá, ó Lá na frente Passa reto Passa reto, né? Poxa Poxa, é logo duas, três Os caras chamam reforço mesmo, hein? É Olha ele, taca o Eduardo, só para lá na frente Tá doido, bicho Para ali no poço ali, ó Para ali no poço, eu já te ligo Você está doido, hein família, deu ruim Hau Hã Ê Fala Irmã Hã E Dá licença, tá bom? Dá licença Boa noite É, mora pro lado de casa lá É, mora pro lado de casa Dá licença 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 Toma É, morar Día Dá licença Día Día A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL